Verde, 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 verde já Quero ser senador da república para, dentre outras coisas, acabar com esse mito de que só pode ser senador quem for rico ou ter nascido em família nobre. Quero ser senador para fazer o que os outros até agora não souberam ou não quiseram fazer. Ser senador da Amazônia e dizer ao resto do Brasil que nós somos mais importantes para eles do que eles para nós. Quero ser senador para poder gritar pelo nosso irmão do interior que todos os dias são humilhados no porto de Manaus. Pelos pescadores esquecidos nos lagos, pelos povos das florestas abandonados no meio do mato ou nos beiradões. Pelas mulheres discriminadas pela idade, pelos jovens que não encontram emprego porque não têm experiência e pelos experientes que não encontram emprego porque são idosos. Enfim, quero ser senador porque sei que posso fazer mais do que os outros já fizeram. Não quero ser senador apenas para ir atrás de recursos, defender a zona franca e pregar a ética e a moral. Isso eu vou fazer. Mas antes, é preciso devolver aos humildes e principalmente aos jovens o direito que eles têm de sonhar em um dia serem o que pensam que podem ser na vida, sem sofrer em discriminação como sofrer e sofro por ousar ser candidato ao Senado da República. O sonho de vencer na vida é um sonho herdado de nossos pais e nós não podemos abrir mão dele. Por isso, quero ser senador. Plínio Valério, senador. A resposta do Amazonas. Vote 432.